40, processo 48.500, 9.26.2012.32, pedido de reconsideração interposto pela empresa Iguaçu, distribuidora de energia elétrica limitada, em face da resolução homologatória 1.325 de 2012, que homologou o resultado da sua terceira revisão tarifária periódica, fixou as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia da concessionária. Diretor relator, doutor André Pepitone. Está vendo, doutor Nelson, essa agência é ágil, já estamos analisando o recurso da revisão do terceiro ciclo da Iguaçu. A resolução homologatória 1.325 de 2012 homologou os resultados da terceira revisão tarifária periódica da Iguaçu, distribuidora de energia, que passaram a vigorar a partir de 7 de agosto de 2012. As tarifas da concessionária foram, em média, reposicionadas em 2,65%, composto pelo componente econômico de 1,98% e pelos financeiros de 0,66%. O efeito médio percebido pelos consumidores cativos foi de 1,97%. A concessionária, em 17 de agosto, interpôs pedido de reconsideração em face da resolução 1.325 de 2012, sustentando em síntese que aspectos fundamentais relacionados ao custo do sistema de distribuição, as perdas não técnicas, os componentes financeiros e a empresa de referência do segundo ciclo, itens que compõem o processo do terceiro à revisão tarifária, foram tratados pelo ANEL de forma inadequada. E, diante disso, solicitou o repasse aos seus consumidores como componente financeiro de todos os valores já incorridos pela concessionária, como ultrapassagem de demanda relativa ao contrato de uso do sistema de distribuição firmado com a Celesc, que a trajetória de redução de perdas para os próximos anos seja feita apenas após a conclusão da ampliação da substação Xancherê, de propriedade da Celesc, o acréscimo de R$ 1,040,000 aos custos operacionais já reconhecidos pela ANEL para que a empresa opere minimamente nos patamares de qualidade exigidos pela agência, a inclusão do custo de R$ 60,000 incorridos pela empresa para se adequar à resolução 414, que trata das condições gerais de fornecimento de energia elétrica, e a inclusão dos custos para a implantação das resoluções 367 e 396, e aqui, Srs. Diretores, estamos nos referindo ao Manual de Controle Patrimonial e ao Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. Em estado a se manifestar, a SRE, pela nota técnica 321, de 2012, opinou pela tempestividade e pelo provimento parcial do pedido de reconsideração, especificamente para reconhecimento dos custos de implantação da resolução 367 e 396, após a fiscalização desses valores pela SFF. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. O pedido de reconsideração atende aos critérios de admissibilidade estabelecidos no artigo 43 da Resolução 273, razão pela qual deve ser conhecido. A iEnergia solicitou o repasse aos seus consumidores de todos os valores já encorridos pela concessionária com a ultrapassagem de demanda relativa ao CURD firmado com a CELESC. Segundo a empresa, essa solicitou à CELESC a alteração do CURD assinado entre as partes, requerendo o aumento da demanda contratada, e não foi atendida devido ao esgotamento da capacidade transformadora e da viabilidade de expansão da subestação Xancherê. Por essa razão, a empresa ficou obrigada a pagar mensalmente desde agosto de 2011 a ultrapassagem de demanda. A esse respeito, senhores diretores, a SRE esclareceu que nos reajustes e nas revisões tarifárias, o cálculo das despesas com o uso do sistema de distribuição considera o montante contratado e a ultrapassagem, tanto para efeito da cobertura tarifária, quanto no cálculo do ajuste de financeiros realizados para capturar eventuais diferenças entre os custos considerados nas tarifas no procedimento tarifário anterior e os efetivamente realizados. Aqui é aquele caso de uma distribuidora conectada a outra e que a gente deliberou o processo pela manhã para passar isso para parcelar. As multas incorridas pela concessionária em razão da ultrapassagem, contudo, não são consideradas no cálculo tarifário, pois não há previsão regulamentar para tanto. Destaca-se, contudo, que a diretoria da ANEL, relatoria do diretor Divaldo, quando deliberou os resultados da revisão tarifária da distribuidora, também autorizou a energia não pagar pela ultrapassagem de demanda a partir da efetivação da doação do terreno para ampliação da substituição Xancherê e até que essa obra seja concluída. A resolução 1325-2012 estabeleceu para as perdas técnicas e não técnicas os percentuais de 9,74% e 5,40%, respectivamente, com uma trajetória de redução sobre as perdas não técnicas de 0,60% por ano até 2013. Essa redução é cessada a partir de 2013, pois o PRORETE prevê que concessionárias com perdas inferiores a 5% não sofrem mais redução. Os percentuais regulatórios para o reajuste de 2013 a 2015 constam do quadro 1. Então ficou consignado para a perda técnica 9,74% e para a perda não técnica 4,80%. A Ienergia pleiteou que a trajetória de redução dos índices de perdas para os próximos anos seja feita apenas após a conclusão da ampliação da substituição Xancherê, ou seja, a aplicação do índice 5,40% de perdas não técnicas também no reajuste de 2013. Destaca-se que tal peito já tinha sido apresentado durante o processo que culminou com a edição da resolução 1.325. Na oportunidade, a diretoria resolveu não acatar por concluir que as supostas perdas decorrentes da não ampliação da substituição Xancherê, ou seja, perdas técnicas, não têm impacto sobre as perdas não técnicas, parcela das perdas sobre as quais se aplicou a trajetória de redução. Ou seja, não havia sentido em atrasar a aplicação da trajetória de redução das perdas não técnicas em razão de um problema relacionado a perdas técnicas, tendo em vista que uma não afeta a outra. Quanto às perdas técnicas, essas devem ser calculadas no momento da revisão tarifária e mantidas constantes nos reajustes subsequentes. A metodologia define um referencial regulatório de perdas técnicas e incentivos para que a distribuidora atue para reduzi-las. Já seu cálculo depende de uma série de parâmetros, como bitola e extensão de condutores, tipo de transformadores, pontos de injeção de energia e de carga, quantidade de medidores, etc. Diante disso, entende-se que, em meio a tantas variáveis, o cálculo das perdas técnicas para o ciclo tarifário não deve ser alterado para considerar justamente o aspecto que supostamente contribui para sua elevação. Destaca-se no ponto que a SRD informou ser praticamente impossível determinar o real impacto da não ampliação da substação Sanxerê sobre as perdas totais da empresa. Registra-se ainda que consta do voto condutor da resolução 1325 que as obras necessárias à ampliação da substação Sanxerê seriam iniciadas em 2012, com previsão de conclusão até o final do mesmo ano. Ou seja, os problemas levantados pela concessionária estão em vias de serem solucionados. Não merece prosperar o pleito de reconhecimento de adicional referente aos custos operacionais. A energia entende que os custos operacionais do segundo ciclo que tiveram efeitos definidos no terceiro ciclo de revisão tarifária e as periódicas foram subdimensionados. No segundo ciclo de revisão tarifária foi introduzida a análise de eficiência relativa, o benchmark, por meio da análise de consistência global. Essa análise foi introduzida para assegurar que os custos operacionais refletissem o nível médio de eficiência do setor de distribuição. Tratava-se de uma análise interna utilizada pela ANEL para assegurar a robustez dos resultados gerados no segundo ciclo. Já para o terceiro ciclo, os custos definidos no segundo ciclo foram atualizados e comparados com a análise de eficiência relativa publicada no PRO-RET, no submódulo 2.2. Havendo divergência entre os dois resultados, as diferenças seriam consideradas na definição do componente T do fator X. Assim, se os argumentos de que os custos do segundo ciclo foram subdimensionados fossem válidos, o componente T do fator X seria negativo, ou seja, ficaria claro que os custos operacionais definidos no segundo ciclo, atualizados, seriam menores do que indica o estudo de análise de eficiência comparativa. No entanto, o componente T do fator X na revisão tarifária da E-Energia é igual a zero, ou seja, houve convergência entre os dois resultados, com efeito, os custos operacionais reconhecidos nas tarifas da E-Energia para o terceiro ciclo estão adequados. A E-Energia solicitou ainda, senhores diretores, a inclusão nas tarifas, como componente financeiro, dos custos referentes à implementação da resolução 414, que trata da condição geral de fornecimento de energia elétrica. Segundo a SRE, tais custos relativos a atividades comerciais intrínsecas à atividade de distribuição de energia elétrica já são considerados como parte dos custos operacionais da concessionária, portanto, seu pleito não deve ser acolhido. Ou seja, aquelas exigências da 414 fazem parte dos custos operacionais da empresa. E, finalmente, agora sim assistindo razão à empresa, a concessionária afirmou que os custos decorrentes da implementação da resolução 367 e 396, que tratam respectivamente do Manual de Controle Patrimonial e do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico não foram considerados em sua integralidade, uma vez que existem ainda pagamentos a serem efetuados a seus fornecedores. Tais custos devem ser fiscalizados pela SFS, SFF e informados da SRE para inclusão nos cálculos tarifários. Assim, as diferenças entre os valores considerados no processo tarifário de 2012 e os efetivamente validados pela SFF devem ser considerados no próximo reajuste tarifário da concessionária. Diante dessa análise, considerando o que consta do processo 48500-000926-2012-32, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela empresa Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica em face da resolução homologatória 1325-2012, que homologou o resultado de sua terceira revisão tarifória, para, no mérito, indeferir o pedido no que diz respeito ao repasso dos valores de ultrapassagem de demanda relativa ao custe firmado com a SELESC, já tem tratamento próprio no voto do processo tarifário, as perdas técnicas e não técnicas, indeferir o adicional de custos operacionais e a inclusão dos custos para adequar a resolução 414. E voto, senhores diretores, por deferir o pleito de reconhecimento das diferenças entre os custos para implantação das resoluções 363-2009 e 396-2010, 367-2009 e 396-2010, considerados no processo tarifário de 2012 e os custos validados pela SFF. Ou seja, a diferença entre o que foi considerado e o que deveria ser deve se fazer presente no próximo processo tarifário da empresa, que é o reajuste de 2013. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto correto. Também voto correto. Também voto correto. Também voto correto. Decidiu por conhecimento de reconsideração interposto pelo Iguaçu, distribuidor, e faça a resolução 1.325, que morogou o resultado do terceiro ciclo de revisão tarifária periódica, para o médio deferir o pedido de respeito aos valores contra a passagem de demanda e perdas técnicas e não técnicas adicional de custos operacionais e inclusão dos custos para 5.414. Deferir o pleno de reconhecimento das diferenças dos custos pelo Iguaçu, para as ações 367-396-2010. para as ações 3.414-2010. Obrigado.